Lavagem nasal com a garrafinha causa dores de ouvido? Causa otite? Então pessoal, esse vai ser o tema do vídeo da semana. Então deixa eu apresentar, eu sou o Renato Ponte, eu sou o médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje o tema vai ser esse, lavagem nasal de alto volume com a garrafinha e a história de otite. Realmente é verdade, Renato, que essas garrafinhas podem causar dores de ouvido, desconforto? Então pessoal, esse vai ser o tema do vídeo da semana. Então aproveite, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Tá certo, meus amigos? Então vem comigo no vídeo. Lavagem nasal com a garrafinha causa otite, Renato? Causa dores de ouvido? Pessoal, esse vai ser o tema do vídeo da semana. Resolvi falar porque está acontecendo, está aparecendo muitos pacientes com essa dúvida. Aqui no consultório, consultório de colega, dizendo, Renato, os pacientes estão fazendo essa lavagem nasal e estão tendo dores de ouvido. O que é que pode estar acontecendo? O que é que pode estar ocasionando? Tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa garrafinha, né? Essa garrafinha que faz uma lavagem nasal de alto volume. Então é muito soro que entra no nariz. E aí, o que é que acontece? Lá no final das nossas narinas, existe um canalzinho que liga no outro ouvido, chamado tuba auditiva. É um tubinho que comunica com o ouvido. Então o que acontece, o que a gente está percebendo é que os pacientes estão fazendo muita pressão na garrafinha, ocasionando, levando soro lá para o ouvido. E aí, quando esse soro vai lá para o ouvido, causa desconforto, causa dores e causa otitis, sim. Tá bom? Principalmente em crianças, em que essa tuba auditiva já não funciona tão bem. E aí, geralmente, essas crianças, a lavagem feita pelas mães, que acaba que perde um pouco da pressão, da noção de força. Você fazendo a lavagem em si mesmo, você tem uma noção melhor da pressão que está fazendo. Quando você faz a lavagem nasal em uma criança, você perde um pouco da pressão, da noção de pressão e pode estar fazendo uma pressão a mais. É tanto que eles fizeram uma garrafinha menor, que é um pouco mais dura. E aí, isso vai ajudar a evitar que se faça uma pressão maior. Então, causa sim, pessoal. A gente está vendo aqui muitos pacientes relatando. Renato, o nariz com a garfinha e meu filho, eu mesmo, evoluir com a dozinha de ouvido, desconforto, né? E entender também, pessoal, que essa lavagem é indicada naqueles casos de rinocinusite, nos casos de infecção bacteriana, purulenta no nariz ou até mesmo viral também pode ter indicação sim, nos quadros de sinusite. Renato, quando é que ele não é recomendável? Nos casos de rinite. O que é rinite, pessoal? Espirra, costa, entope e aquela aguazinha. Nesses casos, a gente não recomenda fazer essa lavagem. Vai trazer mais ressecamento da mucosa, vai lavar demais, vai tirar barreiras de proteção do nariz. Então, nos casos de rinite, eu não recomendo fazer essa lavagem de alto volume. Nos casos de sinusite, eu recomendo sim fazer essa lavagem, porque a sinusite é justamente para isso que foi feita essa lavagem, para lavar os seios da face que estão infeccionados e inflamados. Nos casos de rinite, que é mais a cavidade nasal inflamada, eu prefiro usar um soro fisiológico em spray, em jato contínuo, em corta-gotas, a depender do tamanho do paciente, tá certo? E aí, o risco é bem menor de fazer dores de ouvido ou mesmo otite, tá certo, pessoal? Então, algumas dicas aqui que a gente vai dar, caso você faça essa lavagem nasal, é não colocar muita força, inclina a cabeça um pouquinho para o lado, abre a boca no momento que está apertando, certo? Precisa, evita açoar com muita força depois da lavagem, porque quando você açoar com muita força, pode jogar soro para o ouvido e causar desconforto, tá certo? Cuidado quando você for fazendo o seu filho, não colocar muita pressão. Tem pacientes que pensaram que quanto mais apertar, mais aperta a garrafa, melhor vai ser a lavagem, mais secreção vai sair. Não, pessoal, leva, aperta na pressão moderada, leve, que o sudo automaticamente já faz toda a passagem pelas narinas, tá certo, pessoal? Então foi isso, mais um vídeo falando sobre a lavagem nasal de alto volume e as otitis. E aí, tem conta, você já fez essa lavagem, já aconteceu de você fazer essa lavagem nasal e causar dores de ouvido? Me fala nos comentários, aproveita, compartilhe com amigos e também familiares, tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo, tchau!